E graças a Deus, mano, Deus me deu muitos professores, tá ligado? Deus me deu muitas pessoas que, tipo, me ajudam demais, tá ligado? Tem, mano, produtores do Costa Gold, o Guilherme do Costa Gold, tá ligado? O Chuck do Raikais, o Cássio do Krauk, mano, enfim, se eu ficar falando do Lucão da BDA... Vai acabar esquecendo alguém, né? Enfim, mano, tem muita gente, muita gente que eu conheço, tá ligado? Que se eu for falar que eu vou esquecer, mas que me ajudaram muito, tá ligado? E essa transição sua de fotógrafo pra produtor dele? Doideira, né, irmão? Doideira, tipo, foi... Foi uma coisa que você não queria? Ou queria? Cara, no começo eu fui pouco relutante, tá ligado? Porque eu não sabia... Mano, eu não entendia bulufas de administrar uma carreira de um artista, tá ligado? Porque, tipo, o Kant, ele me considera como um empresário, mas também barra produtor executivo, barra manager, tá ligado? Existem coisas diferentes. Mas no começo da carreira do Kant, eu investi nele... Não investi nele grana, tá ligado? Eu nunca tive grana pra colocar no Kant e falar... Mano, o que você quer que eu vou pagar? Tipo, não. Mas o que eu fazia, mano? Tipo, no primeiro clipe que eu gravei... No segundo clipe que eu gravei, que foi o clipe que estourou dele, que foi tá e ainda tá aí... Eu trabalhava num hospital em São Paulo, no Sírio-Libanês. E aí eu... Pô, eu tinha um trampo bom, tá ligado? Era um trampo considerável, eu ganhava bem. E... Só que eu tava de saco cheio de trampar no hospital. Mano, trabalhar atrás de uma bancada de hospital, tá ligado? CLT. E aí, mano, o Kant pegou... A gente já tinha alguns trampos feitos, tá ligado? O Kant falou... Mano, depois de um período ruim que ele passou, que ele apagou todas as redes sociais dele, tirou todos os vídeos do ar... Ele chegou em mim e falou assim... Gabriel, tô com uma música aqui, mano... Não tô com esperança nenhuma nela, tá ligado? Mas, mano, o Chalk falou pra mim rimar o que eu queria rimar, fazer o que eu queria fazer... Eu tô respondendo um cara da cena que me atacou e, enfim... Eu quero gravar um clipe... E, mano, só conheço você, tá ligado? Só quero responder o cara e colocar tudo pra fora. Falei, mano, você pode contar comigo a qualquer momento, irmão. Vamos aí. E aí, mano, a gente gravou, o Queiroz tava comigo. Mano, câmera na mão, eu tinha... É, foi tipo na rua, né? Foi na rua, é. Tinha gimbal, não tinha nada? Nada. É? Câmera na mão. Eu tinha feito uma viagem, tá ligado? Pra fora. E... Com um salário... Com uma... Eu tinha sido mandado embora de uma outra empresa. Entrei no Círio, peguei férias e eu tinha guardado essa grana. E aí, eu troquei meu equipamento. Eu tinha uma camerazinha, vendi, peguei toda essa grana que eu juntei, consegui viajar pra fora e comprei uma câmera muito melhor. Era uma câmera até que considerável, tá ligado? Da Canon, tudo mais. E aí, mano, eu tava com equipamento legal, tinha LED e tal. Falei, mano, vamos pra cima, vamos fazer com o que a gente tem, mano. Tá ligado? E aí, a gente pegou... Eu saí do trampo, fui pra minha casa, peguei o equipamento, tomei um banho. Cheguei, peguei o Cante, peguei o Queiroz e a gente foi pra Alphaville, mano. A gente foi gravar, isso era tipo uma da manhã. E aí, tipo, cinco horas eu tinha que estar já acordando pra tomar banho pra poder ir pro Sírio, tá ligado? E aí, eu lembro até hoje que a gente, tipo, passava, eu passava, pegava o Cante, eu abastecia o carro, pá, comprava os energéticos, comprava os bagulho pra gente comer, pá, comia, gravou o clipe. Aí, tipo, no mesmo dia, a gente gravou Kill Shot, que foi um outro som do Cante que estourou também, que foi umas barras que o Cante escreveu, que sobrou de Itai e aí lançou. E aí, foi isso, mano, a gente foi gravando assim e eu fui investindo, mano, tempo, tá ligado? Eu investia tempo, eu investia a grana que eu tinha, mano, eu pagava combustível, ia aqui, ia ali, pá, falei, Cante, o que você quer, não sei o que, tá ligado? E quando o Cante estourou, mano, e ele falou assim, Volvis, mano, não tem como mais você gravar os videoclipes, por quê? Eu não tenho ninguém pra cuidar da minha carreira, eu tô fazendo tudo sozinho. E tá um nível absurdo, muito grande, tá ligado? Tá começando a ver umas paradas que tá fugindo da minha mão e eu preciso de alguém. E você é o único cara, de todos os empresários que passaram por mim, eu tenho confiança de, mano, você acessar a minha conta bancária, tá ligado? Eu tenho confiança de você dormir na minha casa. Porra, que da hora, mano. Você é o único cara, tá ligado? E aí eu parei, eu parei de gravar clipe em Flow Fla Fla, que foi o último clipe que eu gravei, tá ligado? Que eu dirigi, que eu fiz a direção. Que eu acho que tá com quase 18 milhões de views, tá ligado? E aí, a partir daí, a gente começou a terceirizar, a gente começou a pagar uma produtora pra gravar os clipes. E aí a gente fechou um acordo entre eu e ele. E ele falou, mano, todo esse momento que você investiu em mim até aqui, eu vou, pela minha confiança que eu tenho em você, eu vou te recompensar agora. Agora a gente tem um acordo fechado, você vai ter tanto de porcentagem, enfim. E a gente vai trabalhar a partir daqui, tá ligado? Urra, que da hora. E aí foi a partir daí, mano. Foi um sonho realizado, porque, mano, eu era fã de batalha, mano. Nas batalhas da aldeia, eu tava no meio do público, tá ligado? Ninguém sabia quem eu era, tá ligado? Eu não tinha nenhum reconhecimento, tá ligado? E aí a partir daí começou, mano, toda essa história. Assim, o Kant, além da gente ser muito profissional, a relação entre eu e ele, a gente é muito claro, muito transparente. Fora do profissional, ele me considera um irmão e eu considero um irmão dele, tá ligado? Então, tipo, o Kant passou por muitos momentos ruins da vida dele, que eu tava ali, tá ligado? Dele, pô, eu dar o meu quarto, a minha cama pra ele dormir, tá ligado? Caramba, que da hora. Na casa, ele passava na minha casa. Virou uma amizade enorme, mano. Tipo assim, ele é um dos caras que quando eu realmente precisei, tipo, mano, chorar no ombro de alguém, tá ligado? Ele tava lá, tá ligado? E eu desabafei pra ele. Então, tipo assim, é um cara que eu era fã, mas a minha visão do Kant hoje é de irmão, tá ligado? Eu não vejo o Kant mais como um olhar de fã, como de irmão, tá ligado? É um cara que eu considero... E nem que você é funcionário também, né? Exatamente. E a gente trata isso, porque o Kant, ele trampou empresa também, tá ligado? E ele fala isso pra mim até hoje. Ele fala assim, Volvis, eu sei como que é trabalhar pra empresa, eu sei como que é trabalhar pra um chefe. E eu não quero que você me olhe como um chefe, como um cara chato que te cobre. Você sabe o que você tem que fazer. Eu não preciso te cobrar. E se eu precisar te cobrar, vai ser porque eu sei que, mano, não só eu dependo do seu trampo, mas você também depende, tá ligado?